e aí pessoal do meu canal como que vocês estão reconhece esse lugar aqui aquele é o pontilhão da dom pedro tamo em nazaré paulista fiz um vídeo aí há pouco tempo atrás a convica bandite né o primeiro vídeo do nosso ano de 2024 no canal e hoje nós vamos daqui até mairiporã só não sei se eu vou voltar pela fernandias mas no caminho eu decido se vou por lá ou volta no meu caminho eu vou fazer estradinha não é estrada que vai para guarulhos aqui vai para mairiporã você passa o rio já entrada para a direita ela estava vendo o google mapa lá é bem bonitinho a estrada vai circulando um rio aí vamos ver como é que é nunca fui a turma de titãzinha né porque é uma área embaçada né de moto grande ali mairiporã próximo de guarulhos pesado ele é embaçado caramba nossa eu vou fazer uma vaca na minha viseira agora é chegando ali mas mais ou menos próximo do rio eu volto a filmar e dali o filme direta um é muito bem estamos chegando aqui na tal da ponte lembra que eu fiz o retorno de bandit aqui eu não quis ir mais pra frente então vim aqui de bandit voltei e fui embora para casa o riozinho na pegar a estrada ali ó o que mairiporã e eu vim aqui voltar embora aí eu fui procurar o mapa ver como é que é pra cá e é bonito pra cá cá é bonito não sei se é perigoso e eu vou não vou filmar o trecho inteiro né não fica muito chato vocês verem mas eu vou pegar uns pedacinhos vou cortar na edição nossa senhora onde que a cara coloca o lixo tempo tava bem feio pra cá abriu agora o tempo deve ser umas quatro e meia da tarde agora eu acho é pelo menos tem policiamento que é uma barragem aqui ó olha é uma barragem mesmo a represa no rio ali o proibido acesso lá pra frente fica bonito esse trechinho aqui pra trás aqui já não tem nada muito pra mostrar o trechinho que a mata fica bem fechada o assalto bom mas finheirinho que lembra muito o campo de jordão mas bem mais pra cima de campo de jordão onde é bem mais frio bairro do mascate morro do não sei não consegui ler eeeh titãzinho motinha boa do caramba bicho tamo aqui no km 22 pro acho que uns 25 quilômetros mais ou menos essa estradinha e vai desde lá de onde eu entrei até a fernão dias tamo aqui no km 22 pro acho que uns 25 quilômetros mais ou menos essa estradinha e vai desde lá de onde eu entrei até a fernão dias e aí e aí caiu em 26 agora e aí ó tem fechadinha mata caramba estrade no meio do nada e uma solta o top desse e aí e aí e aí ó ó ó televisão no meio da estrada ali tubo velho chegou em mairiporã cara é meio feio cara tem muito lixo jogado no chão e quebra mole em meu deus um atrás do outro ó ó mas que o pessoal vem joga o lixo no lugar depois o caminho de lixo pega só naquele lugar sabe mas vamos lá vamos seguindo e vamos ver daqui a pouco chegando a parte bonita por enquanto é só isso aqui que vocês estão vendo ó só estrada e mato do lado bem até aqui o trecho super de boa dá para vir com moto em qualquer cilindrada sem medo eu já consegui ver o rio só que para a gopro não vai dar para ver aqui ó a lagoa zona eu estava vendo só o trecho dela né a gopro não pega que a gopro está abaixo do meu olho né eu acho que eu também vi o onde fica o pico do olho d'água lá de cima lá tinha uma antena não sei se é o mesmo né mesmo lugar mas o pico do olho d'água fica aqui em mairiporã a rota turística nossa cara coloca pedra mano para que fazer isso né para barrar e entrar de carro só que a pico do olho d'água fica do lado de lá da fernão né nós estamos lá de cá da fernão dias olha o rio passando aqui cara que doideira não tem uma queda d'água ali e se digo mãe caramba velho é represa ali tem um monte de represa esse rio aqui então o rio vem de lá para cá observava que era o contrário por isso que é fechado para carro ali para o pessoal não ir com o carro ali que maneiro olha o rio está passando aqui do lado olha só bem bem rente aqui a estrada que da hora um 5 metros para cima já invade a pista que maneiro tem uma estrada de terra do outro lado ali essa estrada de terra eu vi no mapa olha aqui rapaz ué as queda d'água é mas não tem um cheiro muito bom essa água que não vai ser água de só jogar esgoto né mas não está fazendo espuma se eles cortassem esses matos aqui ó podassem ficar bonito aqui de ver a estrada de terra lá do outro lado eeeh fardão olha que da hora a estrada cara eu acho que eu passei de um lugar cara eu acho que era lá naquele lugar lá uma coisa eu vou voltar vou parar ali em cima dessa ponte aqui e eu gravo no google mapa e vou voltar se for lá essa ponte que acho que eu lembro do google e aí o óbvio e aqui tem uma queda d'água aqui bem embaixo da ponte tô vendo barulho e aí 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 acho que desse é um lugar para quebrar a corrente né deixa eu ver aqui no google mapa aqui rapidinho é pessoal é lá em cima mesmo que era a entradinha eu vou voltar lá vou ver se consigo filmar se eu não conseguir vou jogar imagem no google mapa que no google mapa dá pra ver e é bem bonito então pessoal é é eu tenho que ir por ali ó eu não sei se virou propriedade privada tem que subir em cima vai ter uma queda gigante ali ó a sua entrada aqui em cima vamos ver se dá pra ir e aí e aí as e aí e nesse fechado e aí o o o dá para passar eu vou o Ah, dá pra subir o cantinho ali, né? Mas é proibido, é lá ou é de boa? Não, de boa é só passar, entendeu? Ah, beleza. É, não pode, né, que tá aí. É. Tentar passar pra ver. É, pode passar, tá passando. Valeu. Vamos tentar passar aqui? Se eu derrubar essa moto aqui, eu não levanto, não. Mas é louco, o carro não passa, não. Vamos ver como que é ali. Os dois tiozinhos ali que tá meio mais pra lá que pra cá, falou que moto passa. Ah, é fechado agora. Caramba, meu. Ah, dá pra ir lá. Se é propriedade particular, não sei. Não é, tá indo. Caramba, bicho, como é que é o negócio? Totalmente diferente do Google Mapa, cara. Ah, barita ali. Ah, se colocaram... Ah, mas a cerca dá pra passar do ladinho aqui. Ai, ai. Moto grande, ele não passa, não. Eu queria vir esse outro aqui, ó. Pra ver como que é. Noventa, noventa o que? Metro? Noventa metro? Eles tão asfaltando ali, ó. Caraca, velho, essa queda d'água. Cê é louco, rapaz. Chega a dar medo, cara. Credo. Cês tão vendo aí, né? Tá gravando? Tá gravando. Cê é louco, rapaz. Que da hora. Dá um medo, mas... É legal. Vamos voltar, vamos ver se a gente consegue passar lá sem cair. Novamente. Aqui vai ter alguma coisa pra uma fábrica. Umas tubulação ali. Ou vai ser um... Qual é? Negócio fazer energia, né? Provavelmente aqui não vai mais poder andar depois. Que da hora. Vamos ver se a gente passa aqui sem cair. Sair da moto de novo. Oi? Não entendi. Não, eu passei lá, mas não vou pra lá não. Eu vou pra cá de novo, não me solto. Só pra ver como que era, só. Vocês podem dar uma ajuda aqui? Só segurar atrás aqui pra não tombar e já era. Aqui podia passar a carro antigamente, podia? Pera aí, vai devagarinho. Aí. Mãe, tá até fazendo um longino aqui? Como que tá o senhor? De boa? Tá bom, Lé. E esse aí, tudo de boa? Tá bom num combustível lá também. Ah, não. Esse mesmo. Mãe, eu te lembro, eu acho que você era garoto, na época. Nossa, passar outro, remédio, tudo. Tinha barra, barra, barra. Ah. Agora diz que vai renovar. Diz que até num negócio aí, nenhum carnaval que vai surgir. Aqui, era bonito aqui, não era? Era bonito, bonito. Eu vi que tão fazendo um negócio ali pra fazer energia ali. Uma estubulação grande ali, entrando pra dentro ali. Não, mas é verdade mesmo. É verdade. É, eu nunca vim aqui, eu vim aqui pra conhecer mesmo. É verdade mesmo. Senhores, obrigado pela ajuda, viu? Obrigado, meu, meu, viu? Não, de nada, de nada. Valeu, meu, pela ajuda aí. Vou chegar lá que tô longe, cara. Sou lá de jacarei. Valeu, obrigado, hein? Tchau. Ferrengue. Ainda bem que tinha uns dois senhorzinhos ali, senão eu ia dar conta não, cara. A moto ia tombar. Esse senhorzinho falou assim, que aqui era bonito pra caramba. Olha onde nós tava lá. Aqui era a ponte onde a gente tava. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. Nós voltamos, né? Agora daqui pra frente que é novo de novo. O tiozinho lá falou assim, que ali era, sei lá, aqui das sete quedas. Ó, os quebra-mola, parece do nada. Sei lá, o que é das sete quedas lá. Aí fizeram aquilo ali, tá parado. Mas vai ser uma seta de energia ali, certeza. E aí o tiozinho foi esse de lá que eles falaram. Eu não entendi muito o que eles falaram. Mas falou que ali era bem bonito antes. Dava pra pescar. Caramba, mano. Quebra-mola no meio do nada. Não tem nada, cara. Pra quem é quebra-mola? Olha o rio passando aqui do lado. Se tivesse capinado, uma capina bonita aqui, ficaria bonito de se ver aqui. Aí o rio é limpo. O pessoal tá pescando. Ó, tem uma outra queda aqui, ó. Ah, deve ser por isso que é sete quedas. Tem umas quedas aqui, não sei se é natural. É queda natural, cara. Busca sete quedas. Interessante. Aqui é o rio Jequi. Jequi Rio, acho. Parquinho. Achei outra ponte daquela. Tava passando ali o carro, os caminhões, no lugar que você possa passar em linha pontilhada, tá? Tá o podano. Olha lá, de novo, cara. Mesmo esquema daquela outra ponte em cima. Será que esse aqui é pra... Pra não dar enchente na cidade? Aí essas comportas aqui meio que cortam o fluxo contínuo da água, será? Bem, acho que nós estamos chegando no final da estrada. Deixa eu ver pra cá o que que tem. Ah, tem mais uma ponte daquela. Espera o caminhãozinho passar. Mas vamos naquelas pontes. Isso aqui ali é soltado. Eu não vou pra lá não, que eu tenho que ir pra cá. E aqui parece que a queda é bem maior. A quebra, né, do rio. Cai-me 36, hein? Andando 36 quilômetros. Eu acho que eu vou voltar pela Fernão, cara. Acho que não compensa voltar por aqui, não. Não. Tá gravando? Tá gravando. Olha o riozão aqui do lado. É rio ou é lago, né? Bem, pelo que eu vou vir no Google Mapas, é só seguir reto aqui que sai lá na Fernão, né? Olha lá o pico do olho da água onde que é ali em cima. É verdade, a gente entra na saidinha que vai pra Mairiporã. Tipo assim, se eu pegar aqui reto e passar do outro lado, aí já é a entradinha do pico do olho da água. O pico do olho da água é lá, ó. Você vai subindo, vai subindo, 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 fica lá em cima. Ó, rodoviária. O busão de Mairiporão é verde. Olha lá, se a gente passar embaixo aqui em viaduto ali aqui a Fernão, cai lá na próxima direita, acho que já é a subida pra... Fala, pro pico do olho da água. É isso mesmo. Vou pegar o sentido do horizonte. Olha lá, aquela subida ali, ó. Tá vendo aquela subida ali do lado ali? Aquela subida ali que vai pro pico do olho da água. É, pessoal, eu nem fazia ideia que essa estradinha cair aqui. Eu queria fazer essa estrada faz muito tempo e não sabia que essa estrada era essa estrada. E é isso aí, pessoal. Vocês conheceram aí o trechinho de Nazaré até Mairiporã. Trechinho que dá pra fazer de moto grande, sossegado. Super tranquilo. Precisa ter medo aí de assalto, essas coisas. Eu lembro que... O que que aconteceu aqui? Tem radar? Não, aí tem o passagem do busão. Eu sei que tem um radar por aqui. E... Que cara mesmo? Aí um dos meus... Aí o... No vídeo de Mairiporã, alguém comentou que... Nossa, aqui é perigoso. E mais de assalto, essas coisas. Cara, a primeira vez que eu vim aqui é de boa. E essa estradinha que eu vim aqui é super tranquila também. É pra vir tranquila. Pessoal, então é isso aí. Senão o vídeo vai ficar mais longo que filme da DC, da Marvel, do Harry Potter. Um grande abraço a vocês aí. E até o próximo vídeo. Que esse ano tenha mais vídeos que o ano passado. Falou, pessoal. Grande abraço e fui! Tchau, tchau.